A saúde é o nosso bem maior, não é verdade? Sem ela não se faz nada, não se é nada. E essa é também a maior virtude da Clínica Saúde para você, que está sendo inaugurada nesse exato momento. E quem está lá e traz mais informações para a gente é a jornalista Gabi Tricânico. Boa noite, Gabi. O que você traz de novidade para a gente? Boa noite, Gil. E boa noite, os telespectadores do J Mais ABC. Hoje, a cidade de Santo André recebe um novo projeto do SPV Saúde para você. Aqui ao meu lado está o doutor Agenor Reis Filho. Doutor, quais são as especialidades que a clínica de vocês oferecerá para a população de Santo André? Nós colocaremos todas as especialidades clínicas. Cardiologia, dermatologia, oftalmologia, clínica médica e todas as outras. No início já estão funcionando diversas delas, mas com o decorrer do tempo teremos todas as especialidades. Qual é a capacidade diária que vocês conseguirão atender aqui na clínica? Nós atenderemos uma média de 50 a 100 consultas dia, sem problemas algum. E o valor é acessível para a população? Esse é o foco principal. O valor é acessível para que tenha a população do ABCD a possibilidade de um atendimento de saúde de qualidade, com um custo que caiba dentro dos bolsos das pessoas e que resolva os seus problemas de saúde da melhor forma possível. Qual o horário de funcionamento? O horário de funcionamento é das 7 da manhã até as 19 horas. Bom, e para você que quiser mais informações pode acessar o site? O site tem os telefones e na mídia da região a gente vai colocar também a divulgação do serviço. Nós voltamos então a qualquer momento com mais informações para o J Mais ABC. Ok, ok. Gabi, muitíssimo obrigado pela sua participação.